Mensagem de Mestra Nada. Nova energia vai provocar onda intensa de despertar espiritual. Meus irmãos, minhas irmãs, existe um tubo de luz solar que está prestes a chegar à Terra. Ele vem direto do Sol de Alcione e vai inundar este planeta com uma intensidade de luz nunca vista antes neste quadrante do Universo. Essa luz vai fazer aumentar exponencialmente a energia do despertar. É esta energia, que estamos aguardando há tempos, que vai possibilitar o despertar em massa. Meus queridos, estejam preparados para auxiliar seus irmãos neste momento tão grandioso, onde as forças da luz se farão visíveis para todos na humanidade. Serão bilhões de seres acordando do sono profundo do mergulho encarnatório e isto será maravilhoso, mas também vai exigir muito do equilíbrio de vocês, trabalhadores da luz, que já estão despertos e preparados para este momento. Foram anos de preparação e temos certeza de que vocês estão mais do que prontos para assumir o seu papel de liderança espiritual nesta nova fase da jornada da ascensão. Queridos irmãos, este tubo de luz violeta chega para transmutar as energias que estão sendo liberadas por vocês e vai impactar sensivelmente a todos, homens e mulheres, sem distinção, no planeta. É um evento de monumental proporção e incitará todos a tomarem a decisão final, ou aceitam a luz ou se declaram definitivamente ligados à terceira dimensão. Não haverá ninguém mais em cima do muro e isso vai ficar claro para todos. Esse volume de energia violeta provocará uma onda intensa de despertar espiritual, trazendo à tona o melhor e também o pior da vossa sociedade. Não haverá mais equívocos, vocês reconhecerão por suas atitudes e discursos quem abraçará o despertar e quem decidirá continuar mergulhado nas energias da densidade física e polarizada da tridimensionalidade. Escutem, meus queridos, com atenção e amor incondicional a todos que se colocarem em seus caminhos. Auxiliem aqueles que virão em busca de ajuda e respostas. Quanto aos demais, ouçam, com gratidão e compaixão, suas queixas e desagrados acirrados, mas, em nenhuma hipótese, não entrem em discussão ou conflitos. Aceitem o livro arbítrio de cada ser. Ofereçam seu ombro amigo a todos e simplesmente se afastem de qualquer contenda. Lembrem-se de que vocês são as âncoras do despertar e seus irmãos esperam encontrar em vocês o equilíbrio e a paz que a energia da ascensão oferece. São inúmeras as formas em que esse despertar se apresentará. Tudo o que importa é que as pessoas sejam orientadas a seguir o caminho do coração. O amor deverá fluir naturalmente de seus lábios e gestos, pois vocês também estarão sendo tocados pela intensidade da energia. Vamos recordar todas as etapas e iniciações que vocês já cumpriram para estarem prontos para este momento. Por isso, sejam tolerantes e pacientes com seus irmãos, que estarão confusos e sedentos de informação e cuidados. Vocês, meus irmãos e irmãs, terão a chance de exercitar a sua mestria. Esta será a hora de colocar em ação tudo o que aprenderam durante os anos de interiorização em busca da automestria. Nós, os Mestres Ascensionados, estaremos trabalhando com vocês, lado a lado, intimamente conectados com vossos eus superiores, para dar-lhes o suporte necessário neste grande momento. Meus amados, é com imensa alegria que eu lhes trago essa notícia. Sabemos que muitos de vocês aguardam ansiosos este momento, que será um marco histórico. Tudo se dividirá em antes e depois desse despertar coletivo. E não se esqueçam, ofereçam amor, somente amor a todos os seres, mesmo aqueles que estão distantes fisicamente, pois o vosso alcance energético também aumentará na proporção dessa nova onda de luz que chegará ao planeta. Estejam em paz e comemorem com alegria este evento grandioso que a hierarquia divina vai proporcionar a vocês. Com gratidão e amor, eu me despeço. Sou Mestra Nada e lhes ofereço a minha paz. Canalizado por Laura Vendas Cuiabá barra MT, 8 de janeiro de 2017 Criação e produção audiovisual Gilberto Kim O amor está no ar Somos luz, unidade e paz profunda O amor tá no ar Queimbra no ar Madison Obrigado.